Música Ae galera, momento off-road Você viu ali atrás que estava escrito na placa? Adicionar a placa do portado? É, vamos adicionar então Música Pra cá, pra cá né Eu acho que é pra cá, vamos lá A estradinha é bem off-road mesmo Você que não é inscrito no canal ainda, já aproveita Aproveita esse off-road aqui, ó Inscreve no canal Deixe o seu like Aí ajuda a gente bastante Olha os quadriciclos, ali sim, ó Ali é tranquilo com esse lugar aqui Aí sim Anda Ah, pra esse terreno aqui tem que ser assim, ó Uma big train aqui é bom, hein Será que é o mesmo carinha que pediu pra nós chamar aquela hora? Aí também A hora que a gente veio pra cá o guia deles aqui Pediu pra eu tirar de giro a moto Música O ministro vai pedir agora que é o mesmo O ministro vai pedir agora que é o mesmo O que é o mesmo? Opa! pneu de pista aqui é um perigo chega, acabou off-road ó ó ó ó